Back in time a minha escrita já foi escrava do receio Wet homies desde infância que hoje em dia eu já nem vejo Uns estão na faculdade uns a dormir o passeio Mas o que eu tenho feito é lembrar o meu sorriso Antes viste no recreio e a saudade só um disco A verdade é que eu cresci, mas isso eu não subi Para onde vai o que eu escrevi? Paixonetas que eu vivi e gavetas entupidas Só com as cartas que eu escrevi De repente a semente já não conta Agora o tempo já vai lento, mas valente Como o sol já não perdoa e não se rende Não recua e não se vende Apagam-se os mentes, mas agora já tens grana Tiveste um amor e és casado com uma amante Mas o beijo mais marcante ficou numa cabana Muita marihuana, seta tarde um fim de semana Muita marihuana, seta tarde um fim de semana Cause I've been feeling like the time goes fast But I've been drinking all this liquor With this sweat up in my chest You got me right up in my chest I just wanna run from the past Fly high, yeah, I'm a fly Motherfucker, vim do cais, onde é que vais? Rumo ao SCAR, motherfucker, boy Enche mais um copo, cause I'm high Motherfucker, nega, traz as minhas queridas Fumo no SCAR, motherfucker, estilo Dubai Motherfucker, boy Há noites assim, shout out my homie, pepê Tamo juntos até ao fim, não são só frases Vivemos juntos em todas as fases Real shit, o coco cuspe até à tinta destes trazes Poeta, fintas, mas sem passos Querem fazer do game, swag, nega, já tombaço Chupa pilas mascaradas Querem sair da gruta, querem entrar na luta Querem conhecer a via, querem mexer que a fruta Nicas, baixam a guarda com as palavras de uma puta À saída da sua casa, pau, triste e venuta Muitos vivem iludidos, a vida é bruta, ela machuca Abro o olho, faz-te à estrada, senão ela nunca muda Há tanta coisa que eu despiso e até diz e-mail Eu sei que há muita coisa que eu nunca te disse e-mail Desculpa-te por tudo aquilo que eu fiz Mas eu dava a minha vida pra te ver mais feliz Yeah, I've been feeling like the time goes fast I'ma be drinking all this liquor with this weight up in my chest You got me right up in my chest I just wanna run from the past Cause I've been feeling like the time goes fast But I've been drinking all this liquor with this weight up in my chest You got me right up in my chest I just wanna run from the past You got me right up in my chest